O que é e como está organizada esta sociedade em que nós somos? Como éramos há 40 anos e como somos hoje? Lembram-se do modo como vivíamos nós e os nossos pais? Têm uma ideia do que era o atraso da vida nos campos, das cidades pequenas, das mulheres em casa, dos analfabetos, da pobreza, da falta de liberdade? Têm uma das maneiras mais interessantes de conhecer alguém, pessoa ou país, consiste em percorrer as suas mudanças. Mudámos muito. Os portugueses são hoje muito diferentes do que eram há 30 anos. Vivem e trabalham de outro modo. Mas sentem pertencer ao mesmo país dos nossos avós. É o resultado da história e da memória que cria um património comum. Muitos dizem que Portugal não mudou, porque o país ainda é pobre e pequeno. Mas não é verdade. Os portugueses mudaram. E muito. Comparando com 1960, os portugueses nascem de modo diferente. Só um em cada sete nascimentos tinha assistência médica. A maior parte nascia como calhava, em casa ou no campo, com ou sem ajuda. Cuidava-se menos da higiene. Não havia saneamento e a água era de má qualidade. Por isso morriam muito. Mães e filhos. Eu já tive 14. Não me mexeram? Morreram. Morreram? Morreram. Eu já tive 14. E tenho 42 anos. Estive em casa. Em casa? Sim. Portanto, acompanhada de médicos? Sem ninguém? Não, aqui não tenho médicos. Isso é o normal aqui na aldeia? Portanto, não haver assistência médica durante o parto? Não, aqui na aldeia a gente é criança e as mulheres sempre entendem e depois as crianças que elas têm. Há 15, 20 anos, este bebê não ia sobreviver. Este pequenino não ia sobreviver. Aquele pequeno talvez sobrevivesse e aquele outro não ia sobreviver. Há 15 anos atrás, a mortalidade infantil era extremamente elevada em Portugal. Nós éramos o país da Europa com a maior mortalidade infantil. Vive-se mais e melhor. A alimentação, os cuidados de saúde e os hábitos de vida tornaram-se diferentes. Mas no princípio dos anos 60, ainda muitos portugueses tinham fome. Com alguma sorte, muitas famílias comiam carne ou peixe apenas uma vez por semana. Éramos dez irmãos e o meu pai e a minha mãe, éramos doze. E, claro, enfim, o dinheiro era pouquíssimo, não era? O que era a nossa alimentação? O jantar era sempre couve com um bocadinho de tocinho, um bocadinho de chouriço. Isto, enquanto houvesse chouriço. Enquanto não havia chouriço, era só com o tocinho. E as minhas espinhas de pão, as minhas de hortelã e assim estava o jantar. O almoço seria, num dia era a sorda, a segunda-feira, sorda, lentejana, sabe o que é? Na sexta-feira seria fatias azedas. Como é que eram as fatias azedas? Era, fritava-se o tocinho ou uma farinheira, quando ainda ouvia, e depois com aquele pinozinho, põe-se uns alhinhos, enchia-se a tigela de fogo, de água, que é uma tigela de barco e o lume. E depois põe-se o sal, põe-se o vinagre, enchia-se uma saladeira de sopas e aquilo põe-se para cima. E ali cada um comia um prato daquilo e depois um bocadinho de peito assim, ou uma chinha de azeitonas, ou boletas, como se chamava boletas. Era assim. Era um bocado difícil, porque a gente tínhamos, não tínhamos berendas, não tínhamos nada. A gente só comia a refeição da manhã. Era um, sei lá, o que havia. Era o que havia naquela altura. Era uma sopa, muitas das vezes era uma sopa. Ao almoço também ainda comia. Quando estive lá depois com o meu tio, o padrinho, a que já comia umas refeições diferentes. Já tinha almoço e já tinha jantar. Porque eu muitas vezes vinha lá comer com ele, e lhe disse-me, bem que se comer aqui a casa, porque o teu pai e a tua mãe não têm que comer para te dar para ti. E para te alimentares em condições, vens comer aqui. Era muito frequente os adultos e as crianças consumirem álcool logo de manhã, porque era uma fonte de calorias para trabalhar. Só muito poucos bebiam leite. Elas são trabalhadoras. Interessam sem saber, mas têm muita, muita dificuldade em apreensão. Porque, por falta de alimentação, claro que são famílias muitíssimo numerosas. Há muitas partes do ano, principalmente no inverno, passam fome praticamente. Portanto, os miúdos vêm para aqui mal alimentados, e uma pessoa mal alimentada não pode assimilar. No passado, um trabalhador rural do Douro tomava de mata bicho, ao nascer do sol, água ardente e figos secos. Ao pequeno almoço, caldo, uma sardinha seca, pão e dois decilitros de vinho. Ao almoço, caldo, arroz ou massa, batatas, pão e vinho. Ao almoço, uma sardinha, azeitonas, pão e vinho. Ao jantar, caldo, batatas, massa ou grande bico, pão e vinho. Na mesma casa, viviam duas ou três gerações, por vezes quatro. As famílias eram grandes. Um casal tinha facilmente quatro ou cinco filhos. Nos anos 50 e 60, a venda de preservativos era livre. Os homens usavam-nos para prevenir doenças. A Igreja Católica não contrariava. Olha, tem camisas destas? Não, senhora, não tenho. Então, dê-me das outras. Havia um certo tabu, havia um certo pudor em ir à farmácia e se, por acaso, estivesse uma senhora a atender, era impensável um cavalheiro pedir um preservativo a uma senhora. Por acaso, uma história engraçada e interessante, julgo eu, eu estive numa farmácia, quando estávamos de serviço eu ia jantar e os cavalheiros, eu já sabia que estavam um ou dois sempre à minha espera na rua, porque a colega que estava era uma senhora, estava de serviço a atender e eles, para não pedirem à senhora, esperavam que eu chegasse. Entravam na farmácia, depois de eu entrar ao serviço e normalmente pediam, ou pediam um preventivo, nem sabiam pronunciar, preservativo, ou então faziam um gesto, a mão no colarinho e faziam assim, uma caixinha de camisas, de camisinhas. A maior parte trabalhava na agricultura e nas pescas. Já muitos trabalhavam na indústria, mas esta era pouco importante. Uma minoria trabalhava nos serviços. Nos anos 50, Portugal era um país muito atrasado. Os portugueses eram pobres. Nós fomos criados todos com duas casinhas. Tinha uma casinha, por exemplo, também desta, que era a cozinha, e depois era um cordãozinho e um quarto. E então, os meus irmãos, dois mesmos mais velhos, chegaram o meu irmão Chico, que ainda é solteiro, que tem 75 anos, é da idade do meu marido, o outro, 80 e tal, se fosse vivo, já faleceu. Eu dormia lá na ocasião, que havia cheio de palha lá em cima dos fardos, com umas mantas e pronto, aí que eles dormiam. Nós dormíamos, tínhamos uma cama pequenita, dormíamos umas três à cabeceira e duas aos pés. E as outras dormíamos aos pés da cama da minha mãe e do meu pai. Mais de metade da população vivia e trabalhava no campo, nas aldeias e em pequenas vilas. Produziam pouco, com meios antiquados. Usavam poucas máquinas, não tinham regadio. Utilizavam carros de bois. Os tratores eram raros. Em muitas herdades, ceifava-se o salial à mão e cavava-se a terra com enxada. Isto era assim, sei lá, não, era... Isto era todos os dias, era tudo. Chegava-se à ceifa, era ceifar, era de não ser de sol ao pôr, pegava-se ao não ser de sol, ia-se ao almissário por essas dez horas, coisa assim. Tinha-se uma hora de almoço, depois a jantar, que se tinha duas horas, e depois a amarenda, que se chamava-se amarenda, tinha-se meia hora. Depois se meia um bocadinho de pão com peixe, um bocadinho de azeite e pães, e era até o sal se pôr e bem posto. Foi assim toda a vida. O governo manteve o país controlado e pouco desenvolvido, longe do que aconteceu noutros países europeus na mesma altura. Confiava pouco nos empresários portugueses e receava os excessos do investimento estrangeiro. Eu também gostava do trabalho do campo, até porque fui privada da escola, com 11 anos, montava, escavava milho e andava muitas horas de estando a pé, plantei arroz, depois vim para aqui, para o Barreiro, tirei a terceira classe de adultos para poder vir para cá, trabalhar. Nessa altura que eu vim para cá, pois isto para nós era o Brasil. Nós vínhamos do Alentejo para cá, isto para nós era considerado como se isso uma sorte grande de entrar cá para dentro, ou para esta fábrica, ou para outra qualquer do género assim. Há quantos anos começou a trabalhar na indústria de calçado? Há 27, calçado há 27. Que idade tinha? Tinha, ia fazer 14. E antes disso? E antes disso andava a servir. Com que idade começou a servir? Com que, como 10 anos. O que faziam os seus pais? Meus pais, onde o meu pai trabalhava em fábrica de calçada, e a minha mãe estava em casa, fazia rede. Uma rede, que era depois, ia para as casas para brodar. E andam na escola? Andei até a quarta classe. Só comecei a servir nos 10 anos, quando tinha 10 anos, na quarta classe. Depois fiz a quarta classe e foi, andei, continuei a me amar a servir. Depois ia fazer 14 anos e fui para a fábrica de calçado. Sou um bocado nova, porque há algumas pessoas com a quantidade de idade, mas ainda passei um bom bocado. Já passei. Em 1960, Portugal era um país rural. A maioria já não sabe como era há 40 anos. Tal como a Estefânia, nessa altura, os portugueses viviam no campo, com dificuldades e pobreza. As cidades eram muito pequenas. As localidades estavam separadas umas das outras. Viajava-se pouco. Muitas pessoas do Norte nunca tinham ido a Lisboa, muito menos ao Algarve. Muitos alentejanos nunca tinham ido a Norte das Beiras. A primeira vez que vim a Lisboa, tinha 20 anos. A impressão que me deu, com o que fiquei de Lisboa, não posso dizer que foi grande, porque não vi muita coisa que a nossa visita dirigiu-se mais a ir ver o aeroporto. Talvez a partida dos aviões, aquele bichinho lá no ar, coisa assim. E vim com a minha mãe. E o meu marido. E ficou com vontade de voltar? Fiquei com vontade de voltar, tanto que depois... Mais tarde voltei. Quando houve aquelas coincidências, de eu ficar com o meu filho em casa e o meu marido ganhar, não chegar para nós vivermos, que eu vim viver para cá. Muitos portugueses nunca tinham visto o mar. Ainda nunca fui a uma praia. Já passei em uma caminheta, carreira, excursão agora dos velhos. Já passei ao pé dessas praias. Vês que há vezes lá muita gente despida ao pé da água. Mas ainda nunca lá fui. Só o que sei de direito. Ainda nunca lá fui. Já os meus filhos eram coincidinhos, quando fui à praia. Ia ali a Santa Mardoeiras. Ia daqui na caminheta até Lisboa. Apanhámos a apanhar um autocarro para o caixa de direito. Depois ia no comboio do caixa de direito para lá acima dos outros. Até que depois, isto faz o feicinho, uns anitos ainda, levava-se uma comidinha feita, um arrozinho de frango, porque era a coisa que se comia fria, uma saladinha russa, uma frutinha, coisas assim. E foi a prever mesmo que fui à praia. Não havia transportes diretos entre o norte e o sul. Ir de um lado para o outro era difícil e demorado. Fazíamos à volta de quê? Quatro horas de arrego ao Porto. E com mais, por exemplo, a gente chegava ao Porto por volta das oito da manhã e apanhávamos o comboio para aqui. Chegávamos aqui às cinco horas da tarde. Às cinco horas, pouco mais ou menos, que a gente chegava aqui a Lisboa. Era o que era, o que a gente passava. Quase 40% dos portugueses eram analfabetos. Poucos chegavam ao secundário e à universidade. As escolas não cobriam todo o país e as que existiam eram pouco acolhedoras, sem as boas condições que a maioria tem hoje. E aquecimento não tínhamos nenhum. O que nos valia... Há sempre uma pessoa amiga. Há sempre uma pessoa amiga. Eu orei e vi uma velhinha que estava todo dia ao lume. E essa velhinha, ela conseguia arranjar brasinhas e quando tinha as brasas, mandava a recado que a professora fosse lá buscar. E ontem eu arranjava, tinha uma série de alguidares de barro, a que tinha de ser, espalhados pela sala para as crianças se aquecerem. E depois brincavamos dentro da sala. Cantávamos, dançávamos, sempre dancei muito com eles, batíamos as palmas e aquilo tudo. Portanto, a maneira de aquecer, de fazerem movimento e ficarem mais quentes. Tal como Estefânia, as crianças abandonavam a escola e começavam a trabalhar desde muito cedo. e eu, nasci aos sete anos a ajudar a gado. Porcos, depois passei para ovelhas, depois passei para porcos outra vez, e depois, aos quinze anos, comecei a trabalhar por homem. Em trabalho do campo, no corte, a trabalhar com bois, a acefarem. Fiz tudo um pouquinho. Agora, os meus pais nunca foram à escola, nem a minha mãe. Eu também não fui. Nunca me chegaram a mandar à escola. Mas fui estudar até que chegaram à quarta classe e depois iam para ali trabalhar, apanhar tomate, cavar, ir nos arroz, fazer tudo para ganharmos para a gente. Para comer, era a miséria. No tempo era a miséria. Agora já está um bocadito melhor. Agora trabalha-se um bocadito, ganha-se qualquer coisa mais. Eu comecei a trabalhar no campo logo aos onze anos e idade. Portanto, no mato, arrancar o mato, como nós lhe chamávamos, aprender a mandar trigo, aprender os serviços todos do campo. Pronto, assim foi. Depois, aqui, na próxima da igrejinha, começou-se a fazer os arroz. Eu comecei a trabalhar nisso do arroz, logo de muito pequena também, que trabalhava com o meu pai, porque a minha mãe tinha um programa de coração e nunca mais trabalhou. Fui à escola, sim senhor. Não fiz a quarta classe. fiz só... Lá andei na escola, mas não fiz a quarta classe, porque vim fazer lá aqui a Lisboa, com vinte anos de idade. O meu pai tirou-me da escola e obrigou-me a estar a trabalhar com ele. Havia dificuldades naquela altura. Muito comércio fazia-se em feiras locais, onde tudo se comprava e vendia. Obrigado. Em grande parte do país, não havia serviços de saúde e educação, correios e bancos. Por volta dos anos 60, faltavam a água canalizada, a eletricidade, os telefones e os esgotos. Em cada cinco casas, quatro não tinham banho, dois terços não tinham água, menos de metade tinha eletricidade. Não é fácil imaginar hoje como viviam os nossos avós, nem o que era à noite com candeeiro a petróleo, ou o que era ir buscar água ao poço ou à fonte. Já há 20 anos, o que é que era diferente aqui em Sardegas? É, isso é diferente, é uma coisa muito diferente até agora. Mas porquê? O que é? Faltávamos a luz, faltávamos a água, faltava tudo. Faltava tudo aqui na Sardegas, faltava tudo. E estrada tinha? E estrada, e estrada, e nada tinha. Antigamente era um povo, um povo desgraçado. Em 1960, não era assim. Vamos tomar atenção à lição e começo a ler o António Ventura, Vida no Campo. A Vida no Campo. O Manuel António desde pequenino começou a gostar da vida no campo. Ainda no berço, muitas vezes adormeceu à sombra das árvores, enrolado pelo canto dos passarinhos, enquanto a mãe lhe dava no amanho da terra. Ainda mais alto, como que ele? Mais tarde, quando já andava na escola, aproveitava as horas livres para ir fazer companhia ao pai e ajudá-lo nas fãs da lavoura. Nessas ocasiões, o Manuel António, extasiado e pôndo os olhos do seu pai, sentia crescer lá dentro de si uma grande vontade de ser lavrador. Quando chegou à idade, foi para o soldado. Voltou à sua terra, cheia de soldados do pai, dos bois e das lavradas. Casou, tem hoje um rancho de filhos. Trabalha e é feliz. Na aldeia todos o respeito. Pronto, já chega. Obedientes, pobres, honestos e trabalhadores. Era assim que se imaginava a casa portuguesa. O Estado e a Igreja mandavam e ensinavam um só ponto de vista, uma maneira de ser e de pensar. Por isso, nas escolas havia um só manual, chamado livro único. Mal se conhecia o que se passava noutros países. Viajava-se pouco. A sociedade portuguesa era fechada. Nas ruas, falava-se só português e havia poucos estrangeiros. Praticava-se uma só religião, a católica. O governo proibiu os partidos. Era difícil e arriscado pensar de modo diferente. Livros, filmes e música de outros países era uma população pouco educada e submetida à censura. A imprensa e a televisão eram controladas. A polícia podia escutar os telefones e abrir as cartas. Nos arquivos da PIDE, há milhares de cartas e fotografias de família apreendidas a pessoas que nunca as receberam. Era o sufoco constante de termos que observar até que ponto nos estavam observando também. Essa vigilância era uma coisa que participava do nosso cotidiano. As paredes tinham ouvidos. A PIDE tinha mais que ouvidos, não é? E outros instrumentos. E a nossa resistência que nos fazia criar ânimos também através do nosso trabalho e dos nossos encontros. Eram os cafés. A nossa vida era nos cafés, não é? Nos cafés, quase só frequentados por homens, conversava-se a voz baixa. Sufocava-se lentamente em Portugal. Mas esse era o nosso mundo. No fundo, se não era estreito, porque a gente não deixava, era pelo menos triste, mas era muito lúcido, não é? E isso nos segurou. Comprar um livro estrangeiro não era fácil. Os que havia estavam de acordo com o regime e os costumes aceitos. Os outros ou não chegavam a Portugal ou estavam guardados para clientes de confiança. nos cinemas, havia cadeiras reservadas para os agentes da PIDE e da censura. Os diálogos dos filmes e do teatro eram censurados. Cortavam-se imagens e palavras que não agradavam ao poder. Este é um dos exemplos. Rei de espadas. Há um homem de farda ou de toga na sua vida. Talvez algum oficial. Quatro de ouro. Não, não. Espera. É criatura da igreja. Ora, deixe-se ver. Elas é que dizem. Mais oiros, mais oiros, mais oiros. Oh, 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 oh. E traz dinheiro. Muito dinheiro. É verdade. A propósito de dinheiro, a Lenita podia dar-me hoje os meus dois contos? Já lhe disse que não tem. Ora, ora. Não tem. Não tem. Peça-os ao seu velho. Pelo que isso lhe custa? Mais dois? Menos dois? Não peça mais dinheiro, doutor. Os negócios têm-lhe corrido mal ultimamente. Ele foi sempre meu amigo. Não seria justo. Oh, querida. Chegaram-lhe agora os escuros. Assim. De repente. Os costumes eram vigiados. As professoras estavam proibidas de usar maquilhagem e a altura das saias era oficialmente estabelecida. O biquíni só foi permitido nos anos 60. As professoras e as enfermeiras precisavam de autorização do governo para casar. As hospedeiras não podiam fazê-lo. Era necessária uma licença para usar isqueiro. Havia multas para os namorados que se beijassem na rua. Sair antes do 25 de abril a sair à noite era... pode-se dizer que era mesmo chato. Era chato porque era homens com homens, becopos e se calhar às vezes embabadar-nos e pouco mais porque não havia grande coisa. Os namores eram os namores mais ou menos as escondidas. Não podia haver grandes manifestações públicas de afeto. Quando havia... Até o próprio cidadão comum era capaz de passar e dizer qualquer coisa de negativo e de nos recriminar, não têm vergonha, qualquer coisa do género. Portanto, o sexo, o afeto, a expressão dos sentimentos era uma coisa de alguma forma socialmente reprovável. E socialmente reprovável, sobretudo fora do casamento. Como era socialmente reprovável, por exemplo, o divórcio. Como era socialmente reprovável ser filho de pais separados. Era considerado uma catástrofe. Portanto, eram coisas realmente de tempos terríveis. E tempos terríveis a esse nível, a nível até da própria expressão dos afetos. E tempos terríveis são proprio um espírito, uma palavra amare hearse dos celestiales. Temos também monumentos para se os pais. E tempos terríveis os Flanishment de atalha, mas também... como era mental, com os santos iriam journeys. Ou seja, que é maior... vergonha... emонь diferentes... E se assistindo a относится... em小時... o trabalho... e tenha lis... Fazíamos uma patrulha, uma patrulha que era paga, a Globenca pagava o comando, mas nós não recebíamos, não é? Que era para não deixarmos, na Globenca era no jardim, íamos para lá aos sábados e aos domingos para não deixarmos os militares namorarem as superas. E então quando lá pegavam na mão, nós tínhamos lá e dizendo, aqui, não pode ser assim, não pode ser desta maneira, não se podiam beijar, não se podiam nada. E então foi quando depois havia um chefe, pronto, que já faleceu e esse nos dizia, é pá, vocês não liguem e tal. Mas como havia lá sempre gente às janelas a espreitar, quando a gente deixava eles namorar lá à vontade, no outro dia, éramos logo lá aos chamados. Os empregos públicos dependiam de um certificado de bom comportamento passado pelos governadores civis e que dizia, Declaro por minha honra que estou integrado na ordem social estabelecida pela Constituição Política de 1933, com ativo repúdio do comunismo e de todas as ideias subversivas. No princípio dos anos 60, vivia-se assim, com medo. 22 de janeiro de 2006. São hoje as eleições presidenciais. Toda a gente pode votar. A mesa de voto é presidida pela Ana, estudante universitária de 20 anos. Uma mulher. É habitual e parece simples. Mas demorou décadas e pelo menos uma revolução para chegar aqui. Sabe se as mulheres da sua família votavam antigamente? Minha avó e minha mãe nunca votaram até o 25 de abril de 1974. Eu sempre votei. A Ana já nasceu em democracia. Para ela, o direito de voto não se discute. Mas nos anos 60, os portugueses não tinham os mesmos direitos que a maior parte dos povos ocidentais. As mulheres tinham ainda menos direitos do que os homens. Quando eu casei, eu ganhava oito escudos e meu marido ganhava 16. Era sempre assim. Quando fui mesmo ali para o Orojo, lá para a Vila Franca, eu ganhava 12 e ele 24. E ele trabalhava com o trator. Na sala dura foi quando ele aprendeu a trabalhar com o trator. Ele ganhava. Era sempre meio por meio. Eu já não ganhava. As associações e os sindicatos não podiam eleger livremente os seus dirigentes. Parte da justiça era dependente do poder político. As polícias vigiavam e oprimiam. Em 1971, o músico Charlie Hayden tocou em Portugal. Dedicou um tema aos combatentes pela liberdade em Angola e Moçambique. Foi preso e depois expulso do país. Muito mudou desde então. Os portugueses eram submissos, são hoje cidadãos. Eis o caminho percorrido nestas quatro décadas. Foi neste período que foram, pela primeira vez, consagrados os direitos dos cidadãos, fundadas as liberdades públicas e estabelecidas a democracia. O novo sistema político reconhece a todos o direito de cidadania, sem olhar ao nome, ao sexo ou à fortuna. A cada cidadão, um voto. Todos iguais perante a lei. Já uma vez tenho votado na sua vida. Senhor, porquê este ano? Este ano, porque só hoje será que sou português. Não tenho 53 anos para ser português. Nas universidades, os estudantes lutavam por liberdade de expressão e associação. Animados pelo Conselho Vaticano II, também os católicos quiseram mudar. Mas isto era contrariado por um país em guerra. Todos os anos, milhares de jovens partiam para a África e viam esquecidos por dois anos os seus projetos. Fazer uma família, comprar casa, viver na cidade, estudar, subir na vida. Tinha 20 anos. Coisei em março. Fui para a tropa depois em outubro, sentei praça em outubro, em Castelbranco. E depois, em julho, fui para Angola. Nessa altura, o meu filho tinha um ano. Tinha um filho com um ano. Costou-me de deixá-lo cá. Tive 27 meses sem o ver, mas pronto, também não podia, não tinha outra solução. E quando cheguei, ele já era quase um homem, já jogava a bola. Um dos mais importantes traços da nova sociedade é a integração da mulher na população ativa. No passado, as mulheres tinham menos direitos do que os homens. A maioria não podia votar. A capacidade eleitoral ativa só foi efetivamente igual para as mulheres e para os homens depois do 25 de abril. Enfim, tivesse o significado que tinham as eleições antes do 25 de abril. Mas a lei exatamente igual só depois do 25 de abril. No que respeita às eleições legislativas, porque em relação às eleições locais, o Código Administrativo manteve até ao 25 de abril o princípio de que só votava o chefe de família. Nessa altura, as mulheres podiam, às vezes, ser chefe de família. Mas era preciso que tivessem um certo tipo de conduta, coisa que em relação aos homens ninguém exigia, e que tivessem filhos a cargo. E, portanto, só numa situação muito limitada é que as mulheres tinham direito de voto nas eleições locais. E só depois do 25 de abril é que, de facto, foi considerado em termos exatamente iguais para os homens e para as mulheres. Sem a autorização dos maridos, as mulheres não podiam ter passaporte, não podiam sair do país, não podiam ter conta bancária, assinar contratos comerciais, alugar casa e abrir empresas. As mulheres dependiam dos homens e todos reconheciam esse papel. Onde a mulher se podia realizar mais era exatamente como dona de casa, no lar. Boas qualidades, uma boa dona de casa. Para mim, boa esposa, boa mãe, ter paciência para alterar as más exposições do marido, receber bem os seus amigos, ter a casa impecável, enfim, resume-se nisto. Muito obrigada. E a senhora? Será a ser alegre em saber receber e ter coragem para poder enfrentar as dificuldades que possam surgir no dia-a-dia. O código não dizia que a mulher devia obediência, mas era como se dissesse, porque dizia que o marido era o chefe da família e que resolvia em todas as questões da vida conjugal comum. Portanto, atribuía um poder de comando em nome da tal defesa de uma certa ideia de família que significava a subordinação da mulher casada. No princípio dos anos 60, ainda havia na lei uma disposição que permitia ao marido solicitar o depósito de mulher casada. Se, por exemplo, uma mulher fosse maltratada pelo marido e abandonasse o lar, o marido podia solicitar ao juiz uma diligência de depósito. Os oficiais de justiça e as polícias traziam para casa a mulher fugida. Subsistiu até ao 25 de abril uma outra coisa, que era o crime de homicídio ou de ofensas corporais contra um cônjuge apanhado em flagrante adultério sofria uma atenuação muito grande que era completamente diferente no caso de ser praticado pelo homem ou pela mulher porque só era assim em relação ao homem era sempre consagrada essa atenuação brutal se apanhasse a mulher em uma situação de adultério ao passo que para a mulher essa atenuação só existia se fosse um adultério praticado com mulher tuda e mantida no lar conjugal. Todavia havia uma diferença, havia uma espécie de direito de matar porque a atenuação era de facto brutal e isso acabou depois do 25 de abril. Nos anos 60 começou a mudança. Com os homens a trabalhar na construção, a viver na imigração ou a cumprir o serviço militar no ultramar, as mulheres tiveram de trabalhar fora de casa. Procurar emprego foi para as mulheres uma situação nova. Mas só com a democracia deixou de haver profissões fechadas às mulheres. Até lá, uma mulher não podia ser diplomata, nem juíza, nem militar. E polícia só a partir de 1972. e dois. E dois. A CIDADE NO BRASIL